Eita a escuridão de novo, pessoal. Bom, a casa dos ovelhos eu já terminei. Falta só ali. Deixa eu entrar pra ver como é que ficou. Pra mostrar pra vocês também. Ó, gente, lá de dentro. Tem que colocar comida pra elas. Tem que colher trigo. E aqui eu já tô cheia de vários tipos de ovelhas, ó, pessoal. Quanto mais vocês alimentam elas, mais elas vão procriando. Olha, gente, o tanto que tem aqui, o tanto de bebê. Deixa eu esvaziar aqui esses baldes. Vou pegar um leitinho. Pronto. Então dá pra pegar um balde, tá, gente? Você pega um balde, espera um pouquinho, aí depois você pega outro da mesma. Mas no caso, como eu tinha várias, não precisei esperar. Vou colocar aqui os da ovelha. E agora eu vou pegar os da vaca. Porque ela já teve filhotes. Deixa eu ver. Posso pegar? Não, não dá pra pegar, não. É, gente, da vaca não dá pra pegar, não. Não sei se é porque ela tá dormindo ou é porque o filhote já tá grandinho. Será que é porque o filhote já tomou o leite? Pode ser também. Olha, gente, eu tenho que cercar minha casa porque os zumbis ficam pisoteando aqui na minha plantação e fica acontecendo isso. Melhor eu ir dormir logo. E, pessoal, fiz uma faquinha também pra cortar o queijo, ó. É essa faquinha aqui. E ela é bem facinha de fazer. Corta carnes e queijos. Eu não posso dormir. Bom, eu não posso dormir nem então. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz essa faquinha. Fiz também a flecha da ave do estímulo. Eu sabia que tinha como fazer. Você precisa da pena dela, daquele silex e de um graveto. Aí vocês colocam aqui a pena dela, aqui o palito e aqui o silex. E aí tá feita a flecha. Dá pra fazer um bocado, hein, gente? Só com uma pena dá pra fazer quatro. Como eu tinha dois silex, eu vou fazer duas. Ou melhor, oito, que digo. Não dá pra dormir ainda. Será que é pra vocês rapidinho como é que faz a sua faca também? Cadê o metal? Cadê o metal? Metal. Graveto, graveto. Eu não tenho graveto. Precisa fazer. É assim que a gente faz, pessoal, esse negocinho. Desse jeito. Bem facinho. Deixar aqui guardado. Aqui, ó. Aqui é o das vacas e aqui é o das ovelhas. No Minecraft demora uns quatro, cinco dias, mais ou menos. Pra poder vocês terem o queijo. É muito fácil, gente. É só vocês pegarem o leite, como eu fiz. Vou colocar aqui e pronto, esperar. Eu vou fazer uma salinha, gente, só pra pôr queijo. Só pra fazer queijo. Aqui tá vazio, quer que as vacas. A minha casa, pessoal, eu agora vou poder aumentar ela. Eu tenho que ir numa vila. Porque eu tenho pra mim que eu vi em alguma vila. Aquele livro mágico. Em algum lugar pra onde eu já passei eu vi aquele livrinho. Que eu posso encantar. Eu achei, pessoal, uma caverna. Que tinha uns baúzinhos. Eu achei todos esses livros aqui. E poção também, ó. Tem essa aqui. Poção de força nível 2. Poção de força. E eu achei o livro que eu queria. Que é o Toque Suave, ó. Tem esses aqui que são historinhos. Eficiência nível 1. Infinidade aquática. Repulsão nível 1. Infinidade. Chama e infinidade. Eu posso usar, rapaz, nessa aqui também. Eu vou encantar, rapaz. Uma flecha dessa. Uma flecha dessa. Com infinidade. E outra normal. Com infinidade de chama. O que será que é essa poção, pessoal? Um bebê. Eita! É boa por um lado, né? Dá uma regeneração. Mas... Pelo outro. Tem uns efeito com o lateral, viu bem? Puxa! Eu perdi o outro baldo que eu tenho. Poção de força, hein? Deja guarda. Puxa! Pode colocar suco ou outras poções também. Hum! Já esquentou minhas carninhas. Mais vidro. Vou guardar. O livro. O livro. O livro das criaturas. E... O pessoal aqui, né? Vou pegar perto. E, pessoal, me lembrei como é que eu faço pra domar... O hipogrifo. O hipogrifo é... Hipogrifo, beleza. O hipogrifo aí não é... Agressivo. Ele você pode chegar perto de boas que não vai fazer nada. Pra domar ele... Preciso de pé de coelho. Precisa matar uns coelhinhos. Pra poder domá-lo. Nossa, gente. Aqui tá cheio... De zumbi de novo. Bom, pessoal. Vou esperar. Amanheceu o dia. Bom, pessoal. Amanheceu o dia. Mas ainda está chovendo. E os bichos ainda estão aqui. Então... Eu acho que não vai dar pra mim ali na plantação rapidinho buscar... Mais trigo pra dar pras vaquinhas. Eu acho que ainda tem um pouquinho. Então vou esperar um pouco. Eu vou dar uma olhadinha lá nelas. Pra ver se tem. Eu vou fazer mais balde. Não, mas tem dois. Só faltam dois aqui pra colocar leite. Então... Vou ficar só com esses dois de um pouquinho. Ei! Acho que eu vou fazer uma saída dos fundos, gente. Um bandido! A saída dos fundos não foi uma boa ideia não. Pronto. Até que deu. Deixa eu vir aqui. Vou ver se as vaquinhas ainda tem... Comida. Se eu consigo pegar o leite delas agora. Melhor comer primeiro, né? Olha o tanto de zumbi, meu Deus do céu! É, gente. Elas não tem mais comida, não. Alguma aí tem leite? Nenhuma. Nenhuma. Ah! Essa aqui tinha! Deixa eu ver essa outra. Tem leite? Não, é só essa aqui que tem leite. Deu um balde só. Tem outro? Não! Não! O leite! O leite, meu Deus! Meu Deus do céu! Gente! Espera! Socorro! Espera aí! Como é que eu pego esse leite, gente? Meu Deus! Peguei! Cadê o leite? Não! Não! Eu tô pegando a água! Ai, meu Deus! Espera! Meu pai amado! Como eu pego esse leite... Pronto! Peguei! Peguei! Peguei o leite! Peguei o leite! Ufa! Bom Deus! Vocês viram que depois de um tempinho dá pra pegar outro balde dela. Daria pra pegar outro, né? Mas eu só tô com dois baldes também. Eu só tenho dois baldes de queijo. Então, vamos lá! Dois queijos... De ovelha. Dois de vaca. Pronto! Agora é só esperar eles curarem. Pra poder a gente ter... Os nossos queijinhos pra gente poder... Já patear eles. Dividir. Tô com fome. Tô com fome. Vamos comer um queijinho... De ovelha que eu ainda não comi. É bom... Comer outro. Hum... Muito bom, hein, gente? Os dois queijos são deliciosos. Os dois ultrapassos... Quero... Queiro. Queiro... 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 Queiro...